VENHA! RONI O OBSERVADOR Olá galera, você que nos acompanha aí no canal Rony OBSERVADOR Gente, olha aí, pedalzinho, como você sabe, Rony é ciclista Nossa, que legal! Olha aí gente, floresta do Arari, certo? Subi a serra aqui, ó Coisa linda, maravilhosa aqui em cima, gente Deus abençoe vocês Gente, quero aqui nesse videozinho aqui dizer pra vocês Agradecer por você que está nos acompanhando Você que já se inscreveu, enviando pra seus amigos Pra que também eles possam se inscrever no canal, tá certo? Gente, quero falar aqui hoje um pouco a respeito do autocontrole Do autodomínio, de um dom que Deus derrama em nossos corações Chamado temperança, tá certo? E aí com isso eu quero fazer, ilustrar pra vocês aqui uma história Dizendo o seguinte Senta que lá vem a história É, havia ali uma mulher que lavava roupa Trabalhava lavando roupa E aí, ó galera, aí gente Valeu gente Então gente, voltando aqui, havia ali uma mulher que lavava roupa, tá certo? E aí um dia, ali ela lavando as roupas Ela pegou, depois de lavar, colocou ali no varal pra secar Só que aí passado um tempo, deu um forte vento Quando ela voltou pra ver como estavam as roupas Estavam todas caídas no chão, né? Todas se sujaram novamente Então o que a mulher fez? Apanhou todas as roupas E foi lavá-las todas novamente, né? E aí depois de lavar a roupa, ela pensou Não vou mais colocar no varal Vou espalhar aqui as roupas na grama Pra que elas possam estar secando ali E assim ela o fez Lavou as roupas Colocou ali na grama Espalhou todas elas Pela parte da manhã Parte da tarde ela foi lá Recolher as roupas O que que acontece? Os cachorros tinham passado E ali pisou as roupas todas Sujou todas as roupas Aquela mulher olhou assim pra aquela situação E ela em pasme, ela não se reclamou Ela olhou assim Pra todas as roupas e disse Não é interessante? Que os cachorros pisaram todas elas Não deixou nenhuma sem pisar? E aí ela apanhou todas as roupas E foi ali mais uma vez Lavá-las, né? E aí a moral da história Dizer pra você, né gente? O autocontrole, o autodomínio O que fazer em situações difíceis Em situações complicadas Essa mulher, ela teve essa situação E ela tratou dessa forma Por quê? Porque ela é lavadeira de roupa Só sabe dessas coisas Quem lava roupa, né? E aí gente Nessa situação que a gente Tá vivendo de pandemia Muita gente ali Perdendo o autocontrole O autodomínio da situação Gente Nós estamos em tempos difíceis Você que está em Argentina Eu tenho certeza que você já passou Por momentos muito difíceis na vida Por exemplo Eu já passei por momentos muito difíceis na vida Nos meus 40 anos Bem vivido, tá certo? Já perdi pessoas Perdi um bebezinho Nasceu ali de 5 meses E ali eu pude estar colocando ele Recebendo na porta do hospital Numa caixinha de sapato Coloquei dentro de uma sacola Pendurei Num guidão da minha bicicleta E desci pro cemitério Pra enterrar meu bebezinho Passado aquilo ali O que eu fiz? Fui pra capela Adorar o Senhor E chorar A perca do meu bebê Na presença do Senhor Né gente? Então situações difíceis Todos nós passamos na vida Né? E você? Como você lidar Quando acontecem situações difíceis Na sua vida? Tá certo? Então Fica aqui essa dica pra você Pra ter um autocontrole Um autodomínio Das situações que nos acontecem Nesse tempo de pandemia Gente Tem muita gente perdendo o condomínio O controle Então gente Tá na hora de você Ó Pedir essa graça a Deus Senhor Da minha graça De me dominar De ter o autocontrole De ter o domínio próprio Tá certo? Domina a minha vida Senhor Tá certo? Deus abençoe vocês Esse videozinho curto aí Tá certo? Você que gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Tá certo? Compartilhe nas suas redes sociais Veja os vídeos completos Gente Temos um longo caminho A percorrer E eu conto com você Pra que isso aconteça Gente Deus abençoe vocês Fica com Deus Foi boa Olha aí gente A floresta Floresta do Arari Estradazinha aí de terra Chão batido Coisa linda gente Aqui ó Eita gente Foi boa Fica com Deus 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 Obrigado.